Que loucura, eu tô exausta, dona Jô. É? Nem se eu tivesse ficado presa sozinha no vestiário do time do Flamengo, com aqueles boys todos, eu estaria assim tão exausta. Eu não sabia que montar uma piscina de plástico dessas assim toscas, eu não sabia que era tão exaustivo. Gente, mas o que a piscina te fez? Aquele plástico azul enorme, entendeu? Grande, em cima de mim, me atacando tipo um avatar, entendeu? Acabei escorregando, bati a cabeça no sonho. Enfim, levei uma verdadeira surra dessa piscina de plástico. Ai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com vocês aqui nessa casa? Mais um dia normal aqui no Meia, gente. Ferdinando fazendo drama e Terezinha dando PT. Mas pelo menos você conseguiu montar a piscina, viado? Não consegui, Tereza. Uma humilhação. Sabe o que eu tô? Saudades do Leblon, sabia? Daquela piscina com água cristalina, aquela vista mar. Ai, que saudade de tomar meus bons drinks e de falar o bordão de Luiza Marilac. Se isso é estar na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Ai, gente, muita saudade disso. Queria muito falar esse bordão e depois dar um mergulho no mar, sair da água assim, ó, toda molhada. Tipo a Grazi Massafera, sabe? Eu era a rainha dos salva-vidas, dona Jo. Ui! Ai, eu também tô com muita saudade. Saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia, saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Nada tá te animando hoje. Nada, nada, nada. Gente, você não tá nem com um pouquinho de saudade do Leblon? Não. Não, tô só com saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Isso aí vocês dois, né? Porque eu, minha filha, tanto faz no Leblon como aqui, é trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, faculdade, faculdade, trabalho. Faculdade, trabalho, trabalho. Trabalho, casa, faculdade, trabalho, trabalho. Gente, arrasou. Baixou uma Viviana Araújo, né, viado? Não é, viado? Você que é boa pra ficar sabendo trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Coisa boa era aquela piscina, aquela praia, aquela... Isso que era coisa boa. Boa sou eu, meu amor. Aquela piscina era um espetáculo, Tereza. E aqueles bofs na praia, gente? Os bofs com aquela sunga branca molhada, com aquele desodorante marcando... Gente, tudo com a mala marcando. Parecia que os bofs iam viajar, gente. Tudo de mala pronta. Ai, que delícia. Ai, Ferdinando, não fala daqueles bofs, não. Sabe o que eu fazia? Eu passava dois litros de óleo no meu corpo. Mentira. Me ajogava no mar. Aí, quando eu tava lá no mar, falava... Tô me afogando! Tô me afogando! Aí, eles me viam pra me salvar. Eles ficavam escorregando em mim. Não conseguiam me segurar. E era tudo mentira. Que era só o óleo pra eles ficarem me catucando. Ah! Safada. Esse papo te animou, minha comade. Aham. E, ó, vou dar um diagnóstico aqui de futura psicóloga, tá? Você está com saudade do Leblon. Eu também acho. Eu? É eu, hein, Ferdinando, que bate com a cabeça e você que fica perturbada. Vai me dizer que não tá nem com um pouquinho de saudade? Não! Tereza, Tereza, estamos aqui entre amigos. É. Olha aqui pra lente da verdade e confessa. Confessa. Você tá com saudade do Leblon, não tá? Você é padre Quevedo pra querer tirar meu confesanário? Hã? Eu, hein? Eu toda vez que eu me ajoelho não é pra rezar. Rasputia, Rasputia. Ainda nesse episódio, tu negarás o Leblon três vezes, mas o bife ainda há de virar. Opa! Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Aquele bife com aquela grossura assim de bife, sabe? Com aquele ovo, aquele acebolado por de cima e a batata frita. Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Hum, bebida. Aquele saudadinho insosso sem graça do Leblon, isso eu não tenho saudade, não. Salve, salve, rapaziada! E aí, minha princesa? Passei lá no Leblon e trouxe os petiscos que você me pediu. Como é, Santos? Como assim? Não! Não te pedi nada! Como não pediu, princesa? Tá maluca? Você me mandou um zap falando, traz aqueles Paranauê que só tem no Leblon pra mim, pãs! Eu? É. Não! Terezinha, tava agora mesmo aqui reclamando da comida ruim do Leblon. Mas Tereza também, ela não tem fome, né? Ela tem fúria. É diferente. Mas firmeza! Se não era pra pedir, eu posso levar de volta. Mas vou cobrar, viu? Que eu só aceitei esse trampo longe, porque meu trampo de táxi-biker tá meio fraco de cliente. Tereza não, Berta! Sim. Eu, hein? Eu posso tá grávida, posso tá na TPM. Eu, hein? Eu pedi porque tem dia que a gente quer comer uma coisa em soça. Tem dia que a gente quer comer uma coisa sem graça. Eu, hein?